Se pintar um negócio na China, corre ver se eu estou lá na esquina E se estiver, vê se me deixa em paz, eu quero mais ficar bem longe desse tititinho Pouco milho pra muito pico, muita caca pra pouco pininho Não vou procurar, sana pra me causar, então diz onde vai a luta chega de blá blá Tive uma específica pessoa em quem eu me mirei assim, mas eu ando assim, por causa do texto Até da Maria Velas, já acabei de falar aqui pra Glorinha Logo que vem assim a gente faz citações, algumas pessoas, algumas referências E sente que ela está presente dentro de todos Obrigada